E eu vou começar aqui perguntando sobre a turma 3 e a turma 4 do atual concurso, turma 3 e turma 4 para a Cadepol. Qual é a previsão do início da turma 3 e 4 e o número de convocados em cada um dos cargos, se você tem alguma informação sobre a turma 3 e a turma 4, comissário? Então, Glaudimar, o que a gente tem hoje, a conclusão da turma 2, já estão em vias de conclusão, já fazendo os exames admissionais, provavelmente as turmas vão concluir em outubro, com formatura, nomeação e posse, aí toda a estrutura pedagógica da Cadepol vai estar voltada para a nova chamada, que já está autorizada, não foi anunciada, mas politicamente já foi autorizado, já foi anunciado isso em audiência pública. Então, se as coisas correrem, fluírem, como elas foram debatidas ali nos bastidores, nas reuniões que eu participei, o mais provável é que comece aí a nova turma, que seria a T3, em março de 2025. Obviamente que isso pode eventualmente modificar com uma ordem superior, ou com uma interferência superior política, mas, a princípio, o que está se desenhando aí é uma T3 iniciando em março, com um número total que hoje comporta a Cadepol, próximo a 900 policiais nos cargos de inspetor, investigador, e também a um pedaço da necrópice que falta ser chamado. E aí, tão logo a gente tem essa conclusão aí da T3, ao longo de alguns meses, vai ser voltado para a T4, que também vai seguir o mesmo trâmite também, com capacidade total. A princípio, pelo planejamento atual, seria somente em 2026, teria uma turma por ano, mas, como eu te falei, dependendo do direcionamento que se dê aí, em nível estratégico de gestão, seria possível antecipar isso aí, pelo menos para iniciar o curso ainda em 2025. Ainda não é certo, o que temos hoje mais certo é uma turma de cerca de quase 900 em 2025, e outra T4 aí seria em 2026 também, na capacidade máxima da Cadepol. Existe alguma possibilidade de a gente ter duas turmas por ano? Existe possibilidade de redução de carga horária ou mesmo de mudança de local de Cadepol para conseguir aumentar o número de formados aí durante uma Cadepol? Então, Glaudimar, a possibilidade que se tem de adiantar o concurso é justamente de antecipar a convocação dessas novas chamadas, porque diminuição de carga horária é inviável, isso não vai acontecer, hoje a gente tem uma previsão de, no mínimo, 840 horas por curso, por previsão legal, pela matriz curricular da Senasco também. Hoje a gente tem uma Cadepol, que é uma escola de governo, que se estrutura também como uma escola de ensino, que hoje pode, inclusive, os cursos de formação terem a titulação de pós-graduação, então a diminuição de carga horária está totalmente contrária ao que a Cadepol tem planejado nos últimos anos, então, quanto a isso, e meio expedientes, esquece isso. Então, a possibilidade que a gente tem de poder avançar é realmente fazer com que duas turmas se iniciem no mesmo ano. Acho difícil se iniciar e concluir duas turmas no mesmo ano pelas carências, pelas dificuldades operacionais de logística, físicas e também de recursos humanos, da gente fazer duas turmas iniciarem e concluírem no mesmo ano. Porém, duas turmas se iniciarem, sendo que uma inicia e outra termina, seria a nossa T3, no primeiro semestre, e no segundo semestre, iniciando uma quarta turma, para a conclusão já no início de 2026. Acho possível, mas ainda, repito, depende de uma construção que haja um convencimento institucional pelos membros políticos para que isso possa ser uma realidade. A gente teve uma mudança grande na carga horária. Os concursos passados tinham uma carga horária relativamente menor do que nesse concurso atual. Isso dificultou mais ainda essa possibilidade de duas turmas num mesmo ano, não é? Sim, você pegou, assim, historicamente, quando não tinha um regramento formal em outras edições de Acadepol, você já teve possibilidade de ter meio expediente. Então, faziam-se turmas com períodos da manhã, da tarde, se compilava em outros modelos, mas hoje me parece que é algo que não tem, como voltar atrás, essas 840 horas em horário integral, ainda com a questão dos estágios supervisionados, leva aí, pelo menos, você com muita correria, pelo menos uns cinco meses aí, você conseguiria concluir uma turma de academia. Seria possível, em tese, você formar duas turmas no ano, mas por conta de toda essa questão que envolve os trâmites de início de uma nova turma, trâmites burocráticos de publicações, de convocações, de formação, acho realmente, sendo pragmático, acho difícil que se inicie e conclua duas turmas no mesmo ano. Porém, como eu havia falado, não acho impossível que essa T3 se conclua até o final do primeiro semestre, início do segundo semestre de 2025, e, posteriormente, ainda no ano que vem, se inicie uma quarta turma. Isso eu acho que, inclusive, é algo que as comissões têm que levar isso como prioridade para poder antecipar esse cronograma e esquecer essa história de diminuir carga ou de colocar as estruturas de docência da Polícia Civil fora da academia. Também vejo isso como inviável, porque isso iria também na contramão do que eu falei. A gente hoje tem uma Secretaria de Polícia empoderada como tal, com uma lei orgânica própria, e não faria sentido buscar soluções exteriores à instituição. Acho que não vejo isso como uma possibilidade, pelo que eu conheço um pouquinho da política interna da nossa instituição. Acho que as soluções vão ter que ser, realmente, dentro da Cadepol. Os colegas falam aí, os alunos de UERJPOL, de procurar CIFAP, Maracanã-Pol, isso aí, Juvenal, está fora de questão. Não vai. Está fora de questão. Não vai, não vai rolar. Maracanã-Pol não vai rolar. 900 vagas por turma já é coisa para caramba. O que pode fazer, então, aqui para a galera que está aprovada mais à frente, seria acelerar a formação dessas turmas. Isso que seria o que possibilitaria a convocação de um número maior de convocados anualmente. Provavelmente, a próxima turma, que é a turma 3, deve manter um cronograma que a gente teve da turma desse ano agora, então, também. Com a conclusão lá, mais ou menos, até outubro. Ou, de repente, acelera um pouquinho mais. Consegue ganhar um mês nessa brincadeira. Eu acho que a questão aí, o esforço deve ser de acelerar o cronograma. Aí, sim, você tem um esforço de poder dar celeridade e objetividade no curso de forma a concluir ele na mesma carga horária em menor tempo. Isso é um esforço que acho que deve ser empreendido para que o maior número de turmas seja encaixada dentro do prazo do concurso. Mas outras soluções, infelizmente, a gente não vê como viáveis. Uma delas é essa de buscar soluções de salas de aula fora da Acadepol. Isso, realmente, eu não vejo como resolver nem diminuir a carga horária do curso de formação. Também não vejo como a viabilidade, de fato, é você acelerar o que já tem programado de forma a dar pragmatismo e objetividade no curso e tocar ele de forma mais séria para poder formar em menor tempo e poder convocar uma segunda turma ainda no mesmo ano. E aí A CIDADE NO BRASIL